Sérgio Malandro realiza o sonho com Roberto Carlos. Sérgio Malandro ficou emocionado ao conhecer Roberto Carlos nos bastidores da gravação do programa e não resistiu em fazer um pedido. Roberto, você pode realizar meus sonhos e fazer o aieie e o a glu-glu? Ele perguntou, referindo-se aos seus famosos bordões. Veja o vídeo. Roberto, realiza meu sonho. Faz o aieie. Faz o glu-glu. Gluteia. Gluteia. Você também. Obrigado. Bom te ver pra caramba. Saudade de tudo. Obrigado, querido. Tá filmando. Gluteia? Eu deixei. Ah, deixou.